Discussão única do Projeto de Lei do Executivo nº 25, barra 2017, altera a Lei nº 2.915, de 13 de março de 1991, com relação ao cargo público de provimento efetivo de psicólogo. Autoria, Prefeito Municipal, Isaia José de Santana. 20 anos de luta! Se promaginhar! Mais uma vez, bom dia à mesa, aos nobres vereadores, a todos os servidores, e hoje, em especial, aos servidores psicólogos da rede municipal de Jacareí. Vou aqui apresentar a solicitação do prefeito do projeto de lei que altera a Lei nº 2.905, de 13 de março de 1991, com relação ao cargo público de provimento efetivo de psicólogo. Autor, Prefeito Municipal, Isaia Santana. A lei diz, artigo 1º, inciso, inciso, a jornada do trabalho do psicólogo... Espera aí. Bom, esse projeto, o horário do psicólogo vai ser, a partir de 1º de agosto, 30 horas semanais. Mensagem. Tenho a honra de submeter a análise dessa igreja e a casa legislativa, o incluso projeto de lei para alterar a Lei nº 2.915, de 1991, a fim de reduzir para 30 horas semanais a jornada de trabalho do psicólogo. É de longa data o desejo da classe dos psicólogos para a redução de sua jornada de trabalho. Esta, escorada em estudos de Organização Mundial da Saúde, OMS, bem como em diversas outras fontes, que afirmam ser a jornada superior a 30 horas, prejudicial ao desempenho e a qualidade do atendimento efetuado pelos profissionais da saúde. No 6º Congresso Nacional de Psicologia, cujo lema foi Do discurso do compromisso social, a produção de referências para a prática construindo o projeto coletivo da profissão, realizado em Brasília em 2007, aprovou em um conjunto de teses relacionadas às condições de trabalho para o exercício profissional. E, entre as teses aprovadas, esta é a de apoio explícito, aprovação do projeto de lei, estabelecendo a jornada de trabalho de psicólogo por 30 horas semanais. Consoante, o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí enviou o ofício nº 14 de 2017, um abaixo assinado, solicitado a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem perdas salariais. O presente projeto de lei visa exatamente isso, reduzir a jornada de trabalho para os psicólogos, sem que ocorra redução salarial, garantindo não só a qualidade ao trabalho desses valorosos profissionais, como também a qualidade de serviços oferecido à sociedade. Por fim, informa-se que o projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme dispõe o artigo 60, incisos 1º e 9º do artigo 61 da Lei nº 2.761, de 31 de março de 1990, a lei orgânica do município de Jacareí. Justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa casa legislativa. Gabinete do prefeito, 22 de junho de 2017, Isaías José de Santana, prefeito municipal de Jacareí. Enquanto funcionária, agradecemos esse entendimento do prefeito Isaías Santana em reconhecer a necessidade de fazer isso, porque em 2015 foi uma luta dura das assistências da rede municipal para conquistar um direito que já havia sido previsto pela lei federal. E hoje nós estamos aqui dando também esse direito aos psicólogos da nossa cidade. E nós reconhecemos e sabemos o esforço de vocês a atender a população de Jacareí. Então, nós entendemos que o trabalhador social, e eu acho que do executivo e também todos os secretários na qual pertence o trabalho de cada um de vocês, é ter a preocupação de cuidar do cuidador, porque ninguém dá o que não tem. Se eu não estou bem, eu não vou cuidar bem de quem eu devo atender bem. Mas aqui também, nós hoje, as duras lutas foram reconhecidas a questão do direito às assistentes sociais. E hoje, também sábado da batalha de vocês, dia 22 de fevereiro, participei de uma assembleia que vocês realizaram, a qual foi referida aqui no ofício do prefeito, o encaminhamento do ofício junto ao sindicato, dos servidores municipais. Então, a luta de vocês também já sabe que é de anos. Bem merecido. Mas também, enquanto vereadores e também enquanto servidora, nós sabemos também que tem outras categorias, outros servidores também têm que ver como vai ficar. Também a questão do conselho tutelar, que nós vemos hoje pela apresentação da Daniele. São cinco servidores que trabalham arduamente e também que devem ser revistos alguns benefícios. Mas, então, aqui está, em discussão, o projeto. Bom dia a todas e todos. Cumprimento as psicólogas em nome da minha colega Lisandra. Queria já de antemão parabenizá-las pela luta, mas dizer que eu sou vereador de oposição nessa casa. Mas não uma posição contrária à cidade, uma posição favorável à cidade. Portanto, meu compromisso, tudo que for bom para a cidade, eu votarei a favor. E tudo que for ruim para a cidade, eu votarei contra. E esse é um projeto que é bom para a nossa cidade. É por isso... É por isso que votarei favoravelmente. Não é porque for uma lei encaminhada pelo prefeito, que faz parte da prerrogativa dele, organizar o quadro pessoal, que eu votarei contra. Mas votarei a favor. E agradecer muito o trabalho que vocês desempenham no nosso município. Nós vivemos em uma geração que tem muitos problemas na área de psicologia, símbolo do pânico, depressão, TAG, transtornos que são da sociedade moderna. E que o psicólogo precisa valorizar, precisa ser valorizado, para que possa ajudar a sociedade a enfrentar essas novas patologias, que talvez, por falta de diagnóstico no passado, não eram consideradas como patologia. Portanto, vocês desempenham um excelente trabalho. Se me permitam a metáfora, eu acho que todos nós buscamos a felicidade. Esse, na verdade, vereador Derbal, é até um princípio que o próprio STF julgou, usou como base para declarar constitucional às sociedades homoafetivas, dizendo que cabia ao indivíduo decidir o rumo da sua própria vida. E foi um julgamento, dizer aqui, emblemático, porque esse princípio da busca da felicidade, ele só está expresso na Constituição americana. E foi com base nisso que o STF utilizou para declarar como constitucional a sociedade homoafetiva. E, a partir daí, muitos casais passaram a ir ao cartório, a legitimar essa união. E eu penso que, se nós todos buscamos a felicidade, e novamente me permito a metáfora, mas eu encaro que o psicólogo, ele é o engenheiro dessa busca pela felicidade, de ajudar... Evidentemente que cada ser humano é que constrói a sua felicidade. Mas, por ora, em alguns momentos da vida, nós talvez não conseguimos enxergar qual é essa felicidade, o que buscamos para a nossa vida, quais são os nossos projetos para alcançar a felicidade. É claro que cada um é o responsável por construir essa ponte, mas o psicólogo é o engenheiro que a gente confia para produzir essa ponte. Parabéns pela luta. Parabéns pela luta. Vocês hoje aqui estão dando exemplo que mesmo que hajam circunstâncias difíceis, desfavoráveis, eu não tenho dúvida que a persistência é que muda a vida. Sejam felizes. Obrigado. É só umas coisas que eu esqueci de dizer, é que o sindicato, pela Sônia, os diretoria observaram que na lei não estavam constando os psicólogos da autarquia. Então, nesse projeto tem uma emenda que vai garantir também aos psicólogos da autarquia e fundações. E o projeto continua em discussão. Obrigada. 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 Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome da nossa presidente, senhorita Lucimar, nossos colegas vereadores, o pessoal que nos acompanha na galeria e nos assiste pela TV Câmara, pelo jornal, através da TV e da internet. Como profissional de saúde, quero cumprimentá-los por mais essa conquista. Quero adiantar que meu voto é favorável a esse projeto. Sou ex-servidor efetivo da Secretaria de Saúde, me exonerei depois de 11 anos trabalhando na prefeitura, por falta de condições de trabalho, por falta de valorização. Então, nós sabemos, já estive do lado de vocês, sei daquilo que os servidores hoje da saúde passam. Também queria dizer que sempre dissemos aqui que a nossa prioridade para o governo do PSDB seria a saúde. E não existe você fazer saúde como prioridade se você não valorizar o servidor que está lá na linha de frente em contato com a população. Então, eu acho que a gente tem que começar a mudar esse conceito, tem que começar a valorizar o nosso profissional de saúde. Parabéns pela conquista. Conversei ontem com o prefeito, existem outras classes que a gente tem que brigar. Ele nos informou que cobrei ele dos profissionais de enfermagem. Gostaríamos de fazer para todo mundo agora, mas, por enquanto, não temos caixa, mas vamos trabalhar para até final de 2019 a gente consiga também incluir os profissionais da enfermagem nessa jornada de seis horas. Obrigado. E o projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Senhorita presidente, primeiro secretário, segundo secretário, bom dia aos ouvintes que estão nos ouvindo, bom dia plenário aqui. Queria já cumprimentar aqui o psicólogo na presença aqui do sindicato, que eu acho que é importante essa luta de vocês. E queria dizer assim, que eu acho que hoje é um dia especial na vida dos psicólogos aqui em Jacareí, porque nós sabemos que foi fruto de grandes lutas para que vocês obtenhassem essa vitória. E eu acho que isso que é importante. Hoje a gente vê um cenário totalmente desfavorável aí no nosso país aos trabalhadores. E a gente acha que é possível. As centrais sindicais, os sindicatos, andam brigando, que ao invés do governo apresentar as propostas de tercialização, de tirar direito dos trabalhadores, devia sim discutir a redução de jornada para todos os trabalhadores do nosso país, que com certeza aumentaria o número de trabalho e melhoraria a qualidade de vida de todos. E aí eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão muito importante aqui e também aqui parabenizar o sindicato dos servidores que sempre esteve na luta. Não é de agora que existe essa luta. São fruto de 20 anos de luta. E hoje eu queria dizer para vocês que vocês psicólogos têm um trabalho fundamental aqui na nossa cidade. Parabenizá-lo aqui, as mulheres que também têm essa luta. e nós sabemos que, infelizmente, nosso país ainda, que é um país machista, e é por isso que no primeiro mês de mandato aqui nessa casa, a gente protocolou aqui, juntamente, para o seu prefeito municipal, uma informação aí muito importante, que a gente teve alguns dados, que, infelizmente, a mulher aqui na nossa cidade ainda é muito vitimada de violência. E nós encaminhamos para essa casa, estamos vendo com o prefeito, para que seja instalado aqui em Jacareí a Casa Abrigo, a Casa da Mulher, para acolher a mulher violentada, vítima de violência. E eu acho que é importante, a gente pediu também para os novos vereadores para estar empenhados nisso aí, mas é para abenizar vocês mesmo, pela luta, pela dedicação, pelo esforço, e eu tenho certeza que essa categoria é uma categoria guerrida, é uma categoria que trabalha dia a dia para melhorar a vida das pessoas, por isso está de parabéns a categoria, o sindicato, desde já, o meu voto é favorável, eu acho que é importante essa redução de jornada, essa redução de jornada que é muito importante, e eu sei, quero dizer para vocês, só a luta muda a vida, e não há vitória sem luta, por isso, comemorem, que hoje é dia de comemoração para a categoria de vocês, junto ao sindicato, meus parabéns, e conte conosco, com esse vereador aqui. E o projeto continua em discussão. Obrigado. Bom dia a todos que estão assistindo em casa, vocês na galeria, e quem, nesse Brasil, não é o vereador, não é deputado federal, estadual que faz as leis, que faz a lei, é vocês que estão aqui, hoje na tribuna. É importante, é importante, todos os projetos que ser votados em uma Câmara Municipal, importante, quem ser interessado pela lei, vinha igual vocês estão vindo aí. Isso dá uma presença muito grande para o nosso município de Jacareí, que vocês estão unidos, além de vocês estarem unidos com os vereadores, nós estamos unidos com você e vocês estão unidos com a população da nossa cidade. Isso que é importante aqui na Câmara Municipal. Nós estamos aqui para votar, eu, vereador Valmir, estamos para votar, projeto que for bem para a população, eu voto favorável, o que for o contrário, eu voto contrário. Mas, olha, vocês merecem esse projeto, o Isaías Santander está dispara bem em mandar esse projeto para a cidade e tenho certeza, essa cidade de Jacareí não vai ficar mais projeto engavetado conforme estava isso aí. Meu voto para vocês é favorável. Aplausos O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre a história e como é ser psicóloga nessa cidade. Como funcionária que sou da Prefeitura e da Saúde há 22 anos, sei essa luta de 20 anos da psicóloga nas UBSs, nas autarquias, em todas as entidades que temos nesse município. e por muitas vezes vi vocês em reuniões semanais, quinzenais, para organizar toda a saúde mental dessa cidade com as suas angústias, seus anseios, parceiros e não parceiros ao longo dessa estrada. Muitas vezes vi vocês lutar com o mínimo que vocês tinham para dar condições de aprendizado e condições de assistência às crianças, porque nem papel, nem instrumento vocês tinham para lidar com elas. Muitas... Muitas vezes vi vocês lidarem com idosos, com mulheres, sofridas com violência doméstica em casa e muito receosa e com o meio de como enfrentar essas comunidades que vocês estavam lá vivendo o dia a dia. E muitas vezes pude ser parceira de vocês e me orgulho disso, de estar com Flávia, Adriana, Papera, Eduardo, Regina, Rose, nossa saudosa Nelva, Inês, Maria Eliana, Helena, acompanhei todas vocês ao longo desses 22 anos. Plínio, e isso é apenas o começo do merecimento. Redução é mérito e é dever do nosso executivo dar esse mérito a vocês. Nosso sindicato este ano levou ao nosso prefeito essa reivindicação e nós como servidoras reiteramos e brigamos também com o nosso prefeito esse direito que é de vocês, esse direito que eu vi ao longo dos 20 anos vocês lutarem. bem-vindas, meninas, parabéns, parabéns por algo que é direito de vocês e dever nosso. Vamos aos 30 horas. o projeto continua em discussão. Projeto continua em discussão. Não havendo manifestação, ouve. bom dia a todos, bom dia a todas. Parabéns pela união de vocês, a classe que hoje está recebendo uma grande vitória. Eu coloquei aqui que na verdade eu não sei se eu estou errado, mas aí vocês me corrijam, que nos últimos sete anos, essa foi uma expectativa muito grande da classe de vocês, não sei se é sete anos ou dez anos, enfim, 20 anos, 20 anos essa expectativa. E aqui em Jacarei também não é diferente, porque isso é uma expectativa do Brasil todo, essa redução da carga horária que vocês enfrentam. Eu não sei como é o dia a dia de vocês, mas imagino que deve ser um dia a dia muito pesado, vocês devem enfrentar desafios que fogem até da compreensão, muitas das vezes humana, eu diria assim, como força de expressão. Agora também eu quero me atentar ao seguinte, que esta luta que vocês enfrentam, ela foi travada no campo político também, porque ela depende das ações dos representantes para que essa redução seja aprovada, mas não pode ficar também só no campo da redução, porque eu vejo que existe também um outro cômodo dessa casa, que seria o que? As condições de trabalho também precisam ser melhoradas para vocês. Condições de trabalho. E uma outra questão também, que além das condições de trabalho, é o que? A questão também da remuneração. Precisa ser visto e discutido também a questão da remuneração. Então, eu quero deixar aqui para vocês os parabéns à classe. Quero também registrar aqui nessa tribuna, eu já falei e sempre vou registrar que todas as vezes que vierem aqui trabalhadores, trabalhadoras, reivindicando melhores condições de trabalho, melhores remuneração, enfim, conte comigo, eu sempre vou estar do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. Parabéns. O projeto continua em discussão. Obrigada. Obrigada. Senhorita Presidente, nobres vereadores, amigos aqui presentes na galeria, peço licença para vocês para cumprimentá-los todos e todas na pessoa da minha grande amiga Lisandra. A Lisandra que, para mim, Lisandra, você sabe que as coisas às vezes não acontecem por acaso, não é? A gente não se falava, não se via, fazia tempo. Fiquei muito feliz quando recebi a sua mensagem pelo WhatsApp e você viu a minha resposta, deve estar gravada aí, então não é mentira. Você sabe que poderia contar com a gente, sem dúvida nenhuma, até pela batalha, pelo trabalho que vocês têm. E essa vontade já era nossa na gestão passada. Tentamos fazer aqui um trabalho junto com aquele grupo, mas não foi possível. E eu não posso aqui deixar de parabenizar o prefeito Isaías por estar acatando essa proposta e também aqui quero fazer menção aos amigos do sindicato, que tem um papel muito importante. Eu vi a Sônia, o Nivaldo, acho que eles estavam aqui, eu acho que aí mostra a importância da união do trabalho de vocês. Eu acho que muita coisa já foi dita aqui, acho que dispensa a gente ficar estendendo, mas eu acho que um profissional, que é o psicólogo, que ele nos ajuda a ter um autoconhecimento. Acho que é uma coisa muito profunda essa capacidade, esse profissionalismo de vocês. Então, eu fico muito feliz em ver a vibração de vocês, porque é um trabalho que realmente é uma luta de muito tempo e eu acho que agora vocês terão duas datas para comemorarem. O dia 27 de agosto, que é o dia de vocês, e esse dia, que eu acho que vai ficar marcado na história. Então, aqui ficam os nossos agradecimentos a vocês, nossos parabéns pela batalha, pela luta, e que isso seja também motivo de reflexão para que a gente analise em outras situações, porque a gente sabe que o psicólogo também tem um papel importante na educação, e a gente vê a situação da educação do nosso país, e hoje, que obriga um profissional que se forma, passa anos numa faculdade, ganhando o que ganha hoje, tendo que se matar para trabalhar, dar aula em duas, três escolas, às vezes, não tendo a condição de preparar com qualidade. Então, eu acho que esse desafio que vocês enfrentaram talvez vai ser, com certeza, uma inspiração muito grande para que a gente faça essa batalha também por outras categorias, que com certeza melhorarão a qualidade das pessoas do nosso país. Está certo? Parabéns a todos vocês. O projeto continua em discussão. Não havendo manifestação dos pares, vamos para a votação da emenda. Emenda número 1. Artigo 1º inclui o artigo 4º do projeto em epígrafe, renumerando os demais conforme consta adiante. Aplica-se a jornada de 30 horas semanais, bem como o disposto no artigo 3º desta lei, aos demais psicólogos que integram as autarquias e fundações do município. Câmara Municipal de Jacarei, 26 de junho de 2017, Autoria, Vereadora Lucimar Ponciano. A emenda está em votação. Os que forem contrário, se manifestem levantando o braço. Emenda 0.1, aprovada. Agora vamos à votação do projeto de forma nominal. Vamos ouvir, então, a votação do projeto. A forma nominal dos vereadores aprovando o projeto. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Justificando o voto. Justificando o voto, e aí até o telespectador que está nos ouvindo, olha para você ver como é importante a luta, né? Porque é uma luta de 20 anos, mas o importante que vocês conseguiram a vitória. Parabéns e meu voto favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhora Presidente, só justificando o voto, eu, na minha fala, não trouxe alguns dados que eu havia coletado para que a gente pudesse trazer o conhecimento, né? Mas a Organização Mundial da Saúde prescreve que são 4,4% da população mundial que tem depressão. No Brasil, 5,8%, que equivale a 11 milhões de brasileiros. No caso da ansiedade, é quase que o dobro. 9,3% dos brasileiros possuem esse transtorno, o que equivale a 18,6 milhões de pessoas. Eu coloco isso porque, para que a gente possa ajudar a resolver os problemas da saúde do nosso município, também passa pela medicina preventiva. Eu acho que a psicologia, ela vem ajudar muito nisso. Também já aproveito para comentar a Lúcia, que está aqui nas galerias, mas dizer dessa importância. E esse projeto é muito relevante para a nossa cidade. Por isso, eu voto favorável. Como vota, a vereadora doutora Márcia. Meninas, bem-vindas, 30 horas. Favorável. Como vota, vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Como vota, vereador Paulinho dos Condutores. Favorável. Favorável. Como vota, vereador Dr. Rodrigo Salomão. Favorável. Como vota, vereadora Sônia Patas da Amizade. Bom, eu não poderia deixar de cumprimentar vocês, meninas. Cristiane Miller ali, minha amiga de infância. Parabéns pelo trabalho de vocês. Mais do que merecido. Favorável. Como vota, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Gostaria de fazer uma comparação aqui. Quando uma pessoa faz um crime, vai 20 anos para ele ser onocentado. Esse projeto está 20 anos na gaveta, mas agora desengavetou ele da gaveta aqui da cidade de Jacarei. Meu voto é favorável. Eu vou assinar primeiro antes de falar o resultado. Projeto de lei do Executivo número 25 de 23 de junho de 2017. Altera a lei de 1915 de 13 de março de 1991 com relação ao cargo público do provento efetivo psicólogo. Autor prefeito municipal Isaías José Santana. Projeto aprovado com 12 votos favoráveis. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Obrigada. Obrigada. comercial. Então, vamos dar cinco minutos para a gente cumprimentar a luta e a conquista dos psicólogos. Cinco minutos de suspensa sessão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.